Eu fui feliz um dia Eu aprendi com a vida Não quero mais chorar Se acalme meu coração Se eu tive um sonho um dia Cordão de maravilhas Passou o tempo e cai o outono Em minha paixão Ó estrela da manhã Só você quem viu A paixão desabrochar Entre as flores de abril Amarelo e preto Teu jeito de ser Vejo a espuma Do teu amor Ao vento Teu jeito de ser Teu jeito de ser Teu jeito de ser Teu jeito de ser Vento da prima Lumavera Traz a pessoa dela Um novo tempo E faz vibrar O meu coração Vem sol Vem sol Me traz a vida Estrada de amor Perdida Outra paixão Outros caminhos Sonho de amor Sonho de amor E paz Vejo a tarde gris Tudo o que eu quis Eu vivi um grande amor Nesses versos Nesses versos Todos o que eu quis